Olá meus queridos, esse é o canal Vozes Reprogramadoras, eu sou o Juan, o criador deste material e não escute este material caso esteja dirigindo ou operando alguma máquina que exija total atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações, curta o vídeo e não se esqueça de compartilhar com quem precisa. Obrigado! Procure um lugar onde você possa ficar sozinho, de preferência deitado. Relaxe todos os músculos do seu corpo. Relaxe. Relaxe todos os músculos do seu rosto, da cabeça até os pés. Relaxe todos os músculos dos seus pés e pernas, dos pés até a cabeça. Relaxe todos os músculos do seu coração. Relaxe todos os músculos do seu corpo. Relaxe todos os músculos do seu corpo. que tudo aquilo de ruim que você já viveu até aqui pode ser esquecido, a cada palavra que você escuta, você entende que você é capaz de esquecer tudo aquilo que um dia te machucou, você não se preocupa mais, não existe mais preocupação nenhuma na sua mente, daqui pra frente a sua vida vai ser transformada, você vai viver momentos felizes e agora o que te impedia de seguir a sua vida, de viver a sua vida de uma maneira alegre e feliz, já não existe mais, a partir de agora todo medo, insegurança acabou, a cada nota musical, a cada palavra que você vai escutando, você vai percebendo que agora você está livre de tudo que te prendia, de tudo que te preocupava, a partir de agora você já está livre para ser feliz e isso te faz bem, neste exato momento você começa a sentir um alívio, você começa a sentir uma felicidade agora mesmo, você está livre, você está livre e quanto mais você entra nesse relaxamento profundo, mais livre você se sente, relaxe, 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 a partir de agora e agora você já começa a sentir que tudo aquilo de ruim que você já viveu até aqui pode ser esquecido, a cada palavra que você escuta, você entende que você é capaz de esquecer e esquecer, tudo aquilo que um dia te machucou, você não se preocupa mais, não existe mais preocupação nenhuma na sua mente, daqui pra frente a sua vida vai ser transformada, você vai viver momentos felizes, você vai viver momentos felizes e agora o que te impedia de seguir a sua vida, de viver a sua vida de uma maneira alegre e feliz já não existe mais, a partir de agora todo medo, insegurança acabou a cada nota musical, a cada palavra que você vai escutando, você vai percebendo que agora você está livre de tudo o que te prendia, de tudo o que te preocupava, a partir de agora você já está livre para ser feliz e isso te faz bem, neste exato momento você começa a sentir um alívio, você começa a sentir uma felicidade agora mesmo você está livre, você está livre, você está livre e quanto mais você entra nesse relaxamento profundo, mais livre você se sente relaxa a partir de agora você já começa a sentir que tudo aquilo de ruim que você já viveu até aqui pode ser esquecido a cada palavra que você escuta você entende que você é capaz de esquecer tudo aquilo que um dia te machucou você não se preocupa mais não existe mais preocupação nenhuma na sua mente daqui pra frente a sua vida vai ser transformada você vai viver momentos felizes e agora o que te impedia de seguir a sua vida de viver a sua vida de uma maneira alegre e feliz já não existe mais a partir de agora todo medo, insegurança acabou a cada nota musical a cada palavra que você vai escutando você vai percebendo que agora você está livre de tudo o que te prendia de tudo o que te preocupava a partir de agora você já está livre para ser feliz e isso te faz bem neste exato momento você começa a sentir um alívio você começa a sentir uma felicidade agora mesmo você está livre você está livre e quanto mais você entra nesse relaxamento profundo mais livre mais livre você se sente relaxe 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 a partir de agora você já começa a sentir que tudo aquilo de ruim que você já viveu até aqui pode ser esquecido a cada palavra que você escuta você entende que você é capaz de esquecer tudo aquilo que um dia te machucou você não se preocupa mais não existe mais preocupação nenhuma na sua mente daqui pra frente a sua vida vai ser transformada você vai viver momentos felizes e agora o que te impedia de seguir a sua vida de viver a sua vida de uma maneira alegre e feliz já não existe mais a partir de agora todo o medo de insegurança acabou a cada nota musical a cada palavra que você vai escutando você vai percebendo que agora você está livre de tudo que te prendia de tudo que te preocupava a partir de agora você já está livre para ser feliz e isso te faz bem neste exato momento você começa a sentir um alívio você começa a sentir uma felicidade agora mesmo você está livre você está livre e quanto mais você entra neste relaxamento profundo mais livre você se sente relaxe relaxe pra lindos ela eu 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 O que é isso?